Trazendo os encantos das águas, dos ventos, joia Mamãe espalha os sementes de paz nas ondas do mar Trazendo os encantos das águas, dos ventos, joia Mamãe espalha os sementes de paz nas ondas do mar Mamãe espalha os sementes de paz nas ondas do mar Na beira da praia a mamãe me chamou pra dançar Dançando no vento a força do amor que vai te levar Na beira da praia a mamãe me chamou pra dançar Dançando no vento a força do amor que vai te levar Levanta a tristeza, mergulha o teu ator no fundo do mar No fundo esse amor eu me sinto em seu corpo e eu ponjar Levanta a tristeza, mergulha o teu ator no fundo do mar No fundo esse amor eu me sinto em seu corpo e eu ponjar Na beira da praia a mamãe me chamou pra dançar Na beira da praia a mamãe me chamou pra dançar Levanta a tristeza, mergulha o teu ator no fundo do mar Na beira da praia a mamãe me chamou pra dançar Levanta a tristeza, mergulha o teu ator no fundo do mar Trazendo os encantos as águas do centro de areal Mãe me chamou pra dançar Sementes de paz no centro de areal Na beira da praia a mamãe me chamou pra dançar Na beira da praia a mamãe me chamou pra dançar Na beira da praia a mamãe me chamou pra dançar Na beira da praia a mamãe me chamou pra dançar Dançando no vento, a força do amor que vai te levar Lembrando a tristeza, mergulhando a dor no fundo do mar No fundo esse amor que se tem o seu colo e entra já Oh, na beira-mar 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 O que é isso?